No âmbito do cumprimento do plano de atividades, o administrador do município da Chicala de Luanga, José Manuel dos Santos, começou por visitar a escola primária do ESAC e, na sequência, deslocou-se na base do Instituto Nacional de Desminagem, INAD. Ali, foi informado sobre os serviços prestados no INAD. Segundo reza a história, a base do INAD foi inaugurada em 2014. Pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, na altura, Ministro da Defesa. Dos vários compartimentos do INAD, José Manuel dos Santos foi igualmente informado sobre o funcionamento da oficina da base. Temos um sistema de ar instalado em toda a oficina. Nesta oficina faz-se a assistência técnica dos meios e equipamentos ligados à atividade de desminagem. Aqui, na base do INAD, propriamente na oficina, não são reparadas simplesmente as máquinas que exerçam a atividade de desminagem, mas também são reparadas as viaturas provenientes das 18 províncias de Angola. Castro Capanda, representante do diretor do INAD, enalteceu a visita do administrador e que a mesma serviu de um grande momento de troca de experiência. Achamos que esta visita é tão importante e agradável, na medida em que quem vem nos visitar é o senhor administrador, o senhor administrador da Xicala Xuluanga. Nós nos sentimos satisfeitos por esta visita, por sinal é a primeira. Então não tínhamos uma outra opção, senão ficarmos mesmo felizes. No Centro de Instrução Militar Heróis de Cangamba, José Manuel dos Santos foi recebido com honras militares. Apresentando, anu, sua excelência, senhor administrador municipal da Xicala Xuluanga, em honra da sua chegada, a secreção de brandar de armas, pronto! E foi ver de perto as funcionalidades do centro que atende a região centro e sul da Angola. A instrução básica militar alberga os centros de classificação e seleção de Benguela, com o objetivo de selecionar os pés recrutas no seu encaminhamento para o centro de instrução de tropas do Exército e aos ramos da Força Aérea Nacional e Mariana de Guerra Angolana. José Manuel dos Santos constatou ainda o funcionamento das escolas primárias de Chipuli, Liambambi, Escola de Candumbo e culminou no posto médico das Boas Águas. Esta atividade, no fundo, irmos conhecer qual é o estado de funcionamento, o estado de conservação e as dificuldades existentes nas infraestruturas sociais que temos no corredor, quer escolas, quer postos de saúde, mas também irmos trabalhar com o INAD e o Centro Herói do Programa no quadro da colaboração institucional, já que estão dentro do território de Chicala Xiluanga, no sentido de que possamos andar de mãos dadas e também possam apoiar a administração nos seus programas, e assim vice-versa, para que, de facto, não tenhamos problemas. Mas também quisemos, com isso, ir identificar ou constatar no terreno algumas dificuldades, algumas situações que ocorriam, ir fazendo coisas que possam apoiar na melhoria e no aumento da renda familiar. Mas também olharmos para a reserva fundiária do Chipulho, entregar alguns meios, no sentido de que as máquinas do INAD possam partir para ali e fazer o loteamento. No fim, pronto, vamos trabalhar com todos, quer os diretores, quer os chefes de postos, para que possam ajudar a administração, para que possam cumprir com aquilo que são as obrigações formais ou as normas. Queremos dizer que a avaliação é positiva, sair satisfeito e agora vamos tentar para podermos ver o que temos de fazer para que possamos dirimir essas dificuldades e também possamos, no futuro, olhar para o lado da manutenção das infraestruturas sociais existentes no corredor. Com imagens de Elias Sucu Sanolote ao microfone, Moraes Júnior, na base do INAD.